Ele deu um Larvitar pra gente, velho! O cara deu um Larvitar pra gente. Bom, eu não lembro... Mais um 20-ataque, a gente finaliza ele. Maravilha. Nossa, velho. Bom, vamos lá. Mega Lucario com Close Combat, a gente errou. Agora acertamos. Se é que a gente ia errado, a gente acertou agora. Ih, a galera tá no nível 60. Maravilha. Bom, e vamos descendo pra cá. Finalmente chegamos em Fuxia City. Maravilha, cara. Estamos aqui em Fuxia City. Ih, rapaz, eu entrei no ginásio. Não é no ginásio que a gente queria ir, não. Ih, mano, a gente vai ter que ir atrás de surf. E vocês sabem que é sempre um saco ir atrás de surf. Vou até dar uma salvada aqui, mano. A gente vai ter que dar aquela ida atrás de surf. Vamos dar um cut aqui. E um cut aqui. A nossa primarina é quem vai ter o surf, né? Vamos embora. Gastamos aqui. A gente não vai poder gastar muito o Tab, né? Isso aqui. Acelerar o tempo. Porque a gente tá contando cada passo. A gente não pode dar muitos passos em falso. Vou tentar ir sem acelerar o tempo, mas correndo assim. Eu acho que não é pra gente virar aqui. É pra gente vir... Não, era pra gente virar assim. Deixa eu só pegar essa Pokébola aqui. Leafstone. Maravilha. A gente pegar um Lithium, talvez. Mas acho que a gente já pegou Pokémon demais, né? Bom, vamos lá. Às vezes, se a gente encontrar um Pokémon interessante, a gente pega ele. Se não... Cara, eu fiquei pertinho da Pokébola e não peguei ela. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que evitar ao máximo de gastar o nosso acelerador de tempo, né? E, ó. Batalha. Altária. Não quero saber de altária. A gente tem que descer pra cá, né? Eu acho que é. Bom, vamos seguindo pra esse caminho aqui. Eu não lembro se é nessa descida ou se é na próxima. Mas eu acho que é na próxima descida. Na dúvida, a gente vai na próxima, né? Tá, vem pra cá. Não tem um contador de passos. Isso, acho que é só se a gente aperta Start. Tá, a gente ainda tem 328 passos. Tá, vamos descendo aqui. Safari Zone. Vamos atravessar aqui. Pega isso aqui. Max Revive, sempre útil. Vamos vindo pra cá. Maravilha, Max Potion. E agora a gente tá chegando no lugar. Tamo chegando no lugar. Kangaskhanite, velho. Pra Mega Kangaskhan. Peraí, vamos falar com essa galera aqui. Cadê o cara que vai dar o Strength? É você? Ih, rapaz. Cadê o cara que ia dar o Strength? Não era pra ele estar aqui? Ou eu me enganei? Rapaz, era aqui, velho. Ou é você que dá o Strength? Ele deu um Larvitar pra gente, velho. O cara deu o Larvitar pra gente. Bom, eu não lembro, velho. Eu acho que era aqui que era pra ser. Será que eles mudaram de lugar? Onde que é o... Ah, meu Deus do céu. E a gente tem que achar a dentadura do cara também, né? Que é pra gente pegar o Strength. Bom, vamos continuando pra cá, né? Vamos entrar nas outras casas então, já que não é nessa. Eu estou um pouco surpreendido, porque eu esperava que fosse por aqui. A gente precisa de... Ah, é ali, ó. É naquela ali que a gente tinha que ir. Não era nessa de baixo. Tá, então vamos lá. Vamos de novo. Pum, 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 pum. Não vou fazer o corte, porque pode ser que a gente encontre algum Pokémon interessante aqui, né? Então vamos seguindo pra cá. Ó, Ludicolo. A gente pode tentar capturar uns Pokémon aqui. Cara, eu fiz a mesma burrada que eu fiz antes. O bom é que a gente tenta... É, a gente já pegou algumas Pokébolas. A gente já desvirtuou do nosso caminho algumas vezes. Tá, a gente podia ir ali na esquerda, mas a gente não tem necessidade de fazer isso não. Vamos ir pra cá. Tá, vamos arriscar que é pra cá. Descendo aqui. Tá, não é. Não é. A gente vai ter que dar uma volta maior por cima, talvez. Porque a gente tem que chegar ali... Lá... É... Acho que é ali, ó. É ali onde a gente... A gente não foi. Ali na esquerda. Aquele caminho ali. A gente vai ter que atravessar isso aqui, tudo. Sai daqui, Pidiot. Vamos pegar isso aqui. A gente tem Mzão, né? O importante é não deixar as Pokébolinhas pra trás. A não ser que não esteja no nosso perto da gente. Ó, tem uma Pokébolinha aqui. Golden Teeth. É isso aí que vai dar o Strength pra gente, né? Double Team. E agora eu acho que deu, hein? Agora eu acho que foi. Finalmente. Aí, beleza. Maravilha. Conseguimos o Surf. Agora a gente pode surfar por aí. Tranquilamente. Primeira vez a gente fez o caminho errado. Mas agora deu certo, né? Agora a gente pode ir atrás de Pokémons. Da Safari Zone. Não! Não quero meu tanque. Tá. Por enquanto só tem Pokémon... Paia, né? Caraca, mas tem Impidioto. Ô, capturei um Mial sem querer, gente. Não era a intenção não, mas tudo bem. Beleza. Ding Dong. Vamos ir mais uma vez pra gente dar uma olhada em quais Pokémons que tem aqui. Que às vezes tem algum Pokémon que vocês querem ser. Algum Pokémon interessante, né? A gente já capturou um Mial. Se ficar aparecendo Mial e Odish toda hora aqui nesse matinho, eu vou ficar estressado. Vamos pro outro matinho aqui. Ver se tem algum outro Pokémon. Boom! Nossa, Inkey. Vamos indo pra cá. E às vezes a gente encontra algum outro Pokémon. Cara, se não me engano, se a gente tem Surf. E a gente fica na Safari Zone indo... É... Em cima dessa bordinha ali, dessa prainha. A gente tem chance de achar a Dratini, né? Pelo menos no Fire Head que funcionava assim. Cast Form. Cast Form. Altar. Altar é um Pokémon legal, cara. Não, eu tô fazendo errado, cara. Vamos lá. Vamos jogar um Bait pra ele. Vamos jogar mais um Bait pra ele. E Ball. Rock. Ele tá com pistola. Bait. Ball. Rock. Ball. Mano, tu não vai ficar não, velho. Rock. Ball. Maravilha. Capturamos um Altar é quem quiser ser o Altar é. Diga aí nos comentários. Altar é um Pokémon interessantinho. Algumas pessoas gostam de Altar, né? E conseguimos um Electrike aqui, ó. Vamos jogar um Baitzinho nele. Electrike é um Pokémon que é interessante, né? Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Caraca, o Altar ficou ali um tempo bom. Ariados. Tem gente que acha que o Ariados é um dos Pokémons mais legais de inseto, né? O Ronei, por exemplo, acha que é isso. E agora, quem quiser ser o Ariados, tá aí pra vocês escolherem. Venomoth. Venomoth acho que a gente não precisa. Eu gosto de Venomoth particularmente. Mas, eu sei que não é muita gente que gosta. Mas, enfim. Vamos ver se tem algum outro Pokémon interessante aqui pra vocês. Vamos vir pra cá. Ariados. Rosélia. Tá, Venomoth. Aqui só tem mais ou menos os mesmos Pokémons, né? Vamos ver essa parte aqui. Ih, rapaz. Enfim, guys. A gente já foi mais algumas vezes. Se vocês quiserem mais Safari Zone pra gente capturar mais Pokémons e botar nome em vocês, digam aí nos comentários. Beleza. Que aí os Pokémons vão estar com o nome de vocês e talvez seja interessante isso pra vocês, né? Cara, pra quem que a gente tinha que dar a dentadura? Eu acho que é alguém ali desse lado aqui, ó. A gente acha uma dentadura dourada. É essa aqui, ó. Aí, pronto. Ele deu o Strength pra gente. Agora a gente pode colocar tanto o Surf na nossa primarina. Cadê o Surf? Tá pra cá. TMKs. Surf. A gente pode colocar na primarina aqui, ó. A gente pode colocar no lugar de... Eu vou colocar no lugar de Hyper Voice, cara. Por mais que seja ótimo a Hyper Voice, a gente precisa de ter um golpe aquático. E eu não vou tirar a Hidropump, velho. A Hidropump é muito forte. E o Strength. Strength a gente pode colocar em vários Pokémons. Eu vou dar uma olhada aqui no JP como que estão os TMs dele. Mas eu acho que ele já tá com uns TMs bem interessantes aqui. Vamos ver quem mais. Strength. Joe. Joe tem algum ataque. Ele tem um Quick Attack que é bem fraquinho, mas ele ataca primeiro, né? Talvez seja interessante a gente colocar nele. Porque... Strength bate mais. Mas sei lá. Acho que eu vou colocar, cara. Vamos colocar no lugar de Quick Attack. Pronto. Estamos com nossos ataques. Finalmente. Eu ia colocar Scout no primarina, mas eu nem sei como que a gente... No lugar de que a gente ia colocar. E achamos um Rare Candy. A gente tem alguns Rare Candies aí já, né? Acho que a gente já tem uns 3 ou 4. Enfim, guys. Eu acho que eu vou finalizando por aqui. Vamos finalizar aqui na frente do centro de Pokémon. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E divulga com seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Então é isso. Valeu e... Falou! Tchau!